Hoje estava em terceiro, mas as passadas confiantes rumo a um resultado histórico viraram passadas irregulares aos olhos dos juízes. A marcha atlética é um esporte para quem tem o pé no chão, porque pela regra, um dos pés tem de estar tocando o solo no momento em que o outro avança, e além disso, a perna de apoio não pode dobrar. Mas na tentativa de aumentar o ritmo no fim da prova, Erika cometeu o que na modalidade é chamado de flutuação. O atleta acelera nesse momento final e acaba flutuando, acaba fazendo uma corrida ao invés de marcha. Erika flutuou e parou. Foi a terceira advertência para a brasileira, e quem é punida três vezes fica dois minutos fora da pista. 120 segundos vendo o mundo passar, depois de ter percorrido 19 quilômetros e 600 metros, ou seja, a 400 metros de uma medalha inédita. O ouro foi para a italiana Antônio.